A presença da AFS em feiras, especificamente o SAI, que a gente começou no ano passado com o SAI também, é a participação está no sentido de chamar outras empresas para se tornar membros do próprio AFS. Contatos em que a gente pode atrair os fornecedores de produtos, de equipamentos médicos, de serviços, que não estão ainda em nosso elenco de empresas. Lembrando que dentro da AFS não pode ter concorrentes, então temos algumas áreas que não estão, vamos chamar, preenchidas ainda. Então foi muito importante, eu fiz contatos com mais de 15 empresas, que mostrou um interesse em se tornar sócios, membros da associação. Em termos das empresas que estão presentes, lembrando que nosso stand é da associação e algumas empresas associadas. Nesse caso estamos aqui com sete empresas, tá? Falando com os representantes delas, avaliaram a feira sendo muito positiva, porque tiveram contatos de alto nível, contatos qualificados com vários hospitais, clínicas, redes de consultas médicas, etc. Coisa que normalmente não acontece em feiras de grande porte, que para mim o grande valor da saia é isso. Que você tem um grupo de visitantes qualificados, seletivos, que faz a probabilidade, a possibilidade, mais que isso, a probabilidade de fechar negócios é muito mais real.